Nós amamos a praia, nós amamos a corporação e nós somos guarda-vida. O guarda-vida não é guarda-vida porque ele quer um emprego, se não ele vai trabalhar em outra área. Ninguém quer ser bombeiro só por ter um emprego, é questão de vocação. Queremos trabalhar, servir e proteger esse Rio de Janeiro que a população está chorando. Fala senhores, Gabriel Monteiro, vim aqui no lado para os servidores e concurseiros da segurança pública entender quais são os motivos pelos quais eles estão manifestando. Vamos conversar com os representantes das classes e com os próprios servidores para saber dos anseios deles. Fala pessoal, Gabriel Monteiro, soldado Tobias, que é o organizador desse movimento. Senador Tobias, qual é o seu objetivo nesse ato? Então, essa manifestação foi realizada por mim e pelo sargento Valentim, que infelizmente, por cumprimento de uma detenção, não pôde comparecer ao ato. Essa manifestação é nada mais, nada menos para cobrarmos do excelentíssimo senhor governador as promessas feitas no período de campanha eleitoral em relação à área da segurança pública, tais como escala de serviço, fim do rastro compulsório, acautelamento de arma de fogo, entre outras. E ele prometeu a dar a troca e até agora nada. Então, nós nos reunimos de forma pacífica, no sentido de cobrarmos dele uma resposta. Estamos aqui em frente ao Palácio da Guanabara, como vocês podem ver. Tem ninguém parando rua, né? Não. Tem ninguém parando rua, quebra, quebra. Polícia militar não está sendo hostilizada. Negativo, um movimento completamente pacífico, até porque os militares têm educação duas vezes. A educação de casa e a educação que prevê o artigo 3º do RDP-MERG. Então, é zero de problema, zero de confusão. A única coisa que nós queremos aqui, Gabriel, é que o governador nos receba. Todo mundo sabe que o Rio de Janeiro, em janeiro, fevereiro e março, recebe uma alta carga de chuva. Se nós tivermos hoje uma chuva que se espera, o Bombeiro não está em condição de dar uma resposta imediata e rápida e segura. E aí a gente vai esperar o quê? Uma tragédia acontecer para botar a mão na cabeça e colocar o pessoal para dentro? Não é de nada. Tem que se preparar antes. Existem pessoas na fila que estão falando em terceirizados, estão falando em temporários, em detrimento de um concurso público que foi feito. Já que se reconhece que tem que trazer terceirizado por uma necessidade, por que não convocar alguém que teve uma expectativa de ser chamado? Nós estugamos, nós nos preparamos. Muitos já passaram por exames médicos, testes físicos e outros não e também aguardam. O Rio de Janeiro hoje não tem condição de receber a chuva que todo ano recebe e a cada ano fica pior. Vai esperar acontecer uma tragédia de grandes proporções. Aquela senhora que é vítima de uma ligação, que supostamente o filho dela está sendo refém, e é toda uma ligação trote só para roubar o dinheiro dela. Essa situação dessa senhora poderia ter sido revertida se o quadro de vocês já estivesse em atuação na FEAP? Isso com toda certeza, com toda certeza. Estamos com pessoas aqui, principalmente a nossa turma, que já é uma turma mais, vamos botar assim, experiente, comprometida com o serviço, pessoas que estão comprometidas com a sociedade. A gente tem toda a condição de se esmerar no serviço. Obviamente, minha mãe já passou por esse problema, de receber a ligação de que não era eu, tomar esse susto. E tendo material humano, porque só se investe em equipamentos que é perecível, material humano para trabalhar, com certeza vamos estar inibindo, coibindo e reprimindo esse tipo de situação. Para o trabalhador, a trabalhadora, o pai de família, mãe de família, que deixe seu filho ir na praia, está seguro hoje nas praias mariocas? De forma alguma. Você, turista que vem para o Rio de Janeiro, você, trabalhador, pai de família que vai para a praia com a sua família, cuidado redobrado. Antigamente, na época do antigo Coronel Marco Aurelio Silva, era água no umbigo, sinal de perigo. Agora é água no joelho, porque é um guarda-vida, dois no máximo por posto. De um posto para o outro tem quase um quilômetro de distância. E tem praias que não tem nem guarda-vida. Grumari você não vê guarda-vida, Macumba você não vê guarda-vida. Eu moro no recreio, na Macumba não tem. Você vê um ou outro perdido na areia com guarda-sol. Hoje, o comando e o governo tem o poder de conseguir resolver o déficit da tropa, pelo menos amenizar. O estado do Rio de Janeiro dá um caos. São arrastões, pessoal de madrugada roubando, roubando celular, matando vítimas, fazendo vítimas roubo de celulares. Então nós queremos, pelo menos, tentar servir, proteger essa cidade, melhorar o efetivo da polícia. São 3 mil policiais. Tem alguns concursados também que não foram chamados. Estamos aqui brigando pelo nosso direito. A porta aberta. Nós merecemos. Não somos bandidos, não somos fascínoras. Não estamos aqui fingindo, fazendo um teatro para dizer que somos coitados. É a realidade. A coisa que está acontecendo é latente e é visível no nosso estado do Rio de Janeiro. O que esse ato representa para você? Para mim, é um sonho de 15 anos. Um sonho que eu estou perseguindo e vou perseguir até a última instância, até não tiver mais esperança. Se o nosso governador tiver coração e for o militar que ele diz que é, e for o jurista que ele diz que é, defensor público, ele vai olhar para a gente, ele vai olhar para a nossa causa e ele vai dar essa oportunidade para a gente. Não é pedido, não é favor. É direito. Não é pedido, não é favor.